1º de maio de 2012 Começa Stalker Shadow of Chernobyl Um caminhão carregando Stalkers inconscientes, em sua maioria mortos em um dia chuvoso, o veículo é atingido por um raio e bate na lateral da estrada. Na manhã seguinte, um Stalker encontra o protagonista vivo, com uma tatuagem escrita Stalker em seu antebraço, entre os mortos no local do acidente. Ele o leva então para Sidorovitch. Sidorovitch encontra o PDA no bolso do sobrevivente, contendo uma mensagem dizendo, O Stalker anônimo, sem saber quem é, foi apelidado de Markewan pelo Sidorovitch. Markewan então é informado de que, até agora, era a única pessoa com tal tatuagem a sobreviver ao caminhão da morte. Sidorovitch deixa claro que não resgatou ele à toa, e pede que ele faça alguns favores, em troca de respostas. Stalker desativa o Brian Scutcher Com a desativação do Brian Scutcher, muitas pessoas invadem a grande barreira da CNPP. Markewan descobre quem é e o que a consciência C era. Então, ele decide entrar no laboratório, onde estavam as pessoas, alimentando a máquina, e mata todos, destruindo assim a consciência C. Na cutscene final, árvores e luz do sol agradável, aparecem ao seu redor. Ele fala, Não sei se estava certo ou errado. Acho que nunca vou saber. Mas eu consegui. E acho que deveria estar agradecido por isso. A operação Fairway é executada pelo governo da Ucrânia. Com a desativação do Brian Scutcher e a extinção das unidades militares no final de Stalker Shadow of Chernobyl, um plano para iniciar uma invasão em larga escala na CNPP é iniciada. Um dos objetivos é conseguir obter o Grande Monólito, conhecido como Wish Granter. Usando mapas atualizados de anomalias, uma frente de batalha composta por cinco helicópteros de última geração foi reunido para estabelecer uma posição em Chernobyl, antes de uma força de ataque em grande escala. No dia 3 de agosto de 2012, começa Stalker Kalf Perpiat. O Major Degzarev é enviado à zona para investigar o fracasso da Operação Fairway. O Major é um agente do Serviço de Segurança da Ucrânia, USS. Parece que sua missão durante Kalf Perpiat não foi a primeira, já que ele parece ter um bom conhecimento da zona. Ao decorrer de Stalker Kalf Perpiat, a zona ficou relativamente mais calma. A guerra de facções cessou. Muitos Stalkers morreram após outras emissões. A facção Dutti deixou sua posição no Instituto de Pesquisa Agropon e retornou para a fábrica de Rostock. A Freedom foi forçada a deixar a base em Dark Valley e se mudou para o depósito do exército. Os bandidos, sobre ordens de um novo líder, foram capazes de tomar o poder e se estabelecer na antiga base da Freedom, em Dark Valley. Kordon tornou-se um local de encontro para os recém-chegados. A base de Stalkers na Fazenda de Porcos está vazia. Os militares reforçaram o controle e tomaram o Instituto de Pesquisa Agropon. Depois de descobrir sobre o acidente envolvendo os helicópteros, o Major vai para Perpiat e se encontra com o Coronel Kowalski. Após isso, ele consegue alguns arquivos em instalações e laboratórios subterrâneos. Ao final de Kalf Pripyat, Strelok diz ter informações valiosas sobre a zona e que seria de grande ajuda para o governo. Ele também explica as razões pela qual os helicópteros caíram. Apesar de terem mapeado as anomalias, eles não sabiam que a cada missão, as anomalias mudavam de lugar, levando isso ao fracasso total da operação. Dois helicópteros chegam para extrair os sobreviventes, incluindo o Major e Strelok, perto do cinema de Pometeus. Eles são emboscados várias vezes no caminho por mutantes e zumbis. Com a ajuda dos sobreviventes, os militares revidam e conseguem escapar nos helicópteros. Depois de conseguir escapar da temível zona, o Major Degzarev tem a oportunidade de ser promovido ao posto de coronel. Porém, ele recusa. Mais tarde, ele se torna o chefe de serviços de segurança na zona. Strelok entrega todos os materiais que encontrou na zona ao governo, levando a criação de um Instituto Científico de Pesquisa da Área Anômala de Chernobyl, com Strelok assumindo o cargo de Consultor Científico-Chefe. Kowalski é forçado a explicar as razões do fracasso da Operação Fairway. Depois de uma investigação prolongada e da tentativa fracassada da operação, ele recebe uma dispensa honrosa. O restante das apresentações de slide depende das ações do jogador em missões secundárias e de suas relações com outros NPCs. Pode ter até 10 slides em alguns finais. E esse foi o vídeo, pessoal. Tenho que dizer a vocês que deu muito trabalho para tentar organizar esses eventos nas datas certas. Mais uma vez, quero pedir desculpa por alguns erros na linha do tempo e muito obrigado por terem assistido esses vídeos explicando os eventos que ocorreram na trilogia Stalker. Se gostou desse tipo de vídeo, não se preocupe que ainda vou continuar com os vídeos de Lauren do Stalker. Também vou trazer análises de mods e vamos continuar com o Stalker Info, que por sinal, estou gostando muito de fazer. Se tiver amigos que gostam do jogo, por favor, manda esse vídeo para ele. Isso vai me ajudar muito. Com mais pessoas entrando no canal, mais isso vai me incentivar a trazer mais vídeos assim e melhores. Sugestão de tema? Deixe aí nos comentários. Caso queira ajudar o crescimento do canal, me ajude doando qualquer valor. Link na descrição. Então foi isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.